O Jeep Commander 2025 recebeu importantes mudanças na sua linha, principalmente. Visualmente, algum detalhe ou outro. Mas na composição da gama, entre as diversas configurações, temos uma nova versão de entrada com apenas cinco lugares, apenas uma versão diesel e a mais importante de todas, a adoção do motor 2.0 Hurricane, o mesmo que equipa a Rampage, nas versões Overland e Black Hawk. Vamos começar falando de como ficou a linha Commander 2025, como ficou as configurações, como elas ficaram posicionadas. A de entrada é a Longitude, com motor T270, aquele 1.3 TurboFlex, de 185 cv de potência. A grande novidade da configuração de entrada é que agora ela vem com cinco lugares de série. A terceira fileira de assentos se torna opcional, vendida em conjunto com o banco do motorista com ajuste elétrico. Em seguida, temos o Jeep Commander Limited, que também tem o motor 1.3 Flex. Esse propulsor também está no Commander Overland. A configuração Overland é a única agora que tem o motor TD380, turbodiesel, com tração 4x4. E o novo motor Hurricane, 2.0 Turbo, movido à gasolina, também está no Overland, assim como na Black Hawk. E o que elas têm em comum, todas as configurações? Todas agora têm o sistema ADAS nível 2, uma evolução em segurança. Assim também como o som premium Harman Kardon, presente desde a configuração de entrada. Vou começar mostrando aqui essa topo de linha, a Black Hawk, que traz importantes mudanças visuais em relação aos outros modelos. A gente começa destacando aqui a grade. Vocês podem ver que tem um desenho novo e um detalhe muito legal, que é esse Black Rome. É um cromado meio preto, dá um toque diferenciado aqui para o modelo. O Jeep também pintado de preto e rodas aqui de 19 polegadas, com as pastilhas de freio pintadas em vermelho. As rodas de 19 polegadas também ganham pneus especiais para essa versão com mais performance. Pneus do tipo auto-vedantes. Não são run-flat, eles apenas vedam pequenos buracos. Outras mudanças legais estão no interior aqui do Jeep Commander Black Hawk. Vamos lá que eu vou te mostrar. Antes de eu te mostrar o interior, vou fazer aquele convite. Você compartilha esse conteúdo com seus amigos, alguém que está pensando em comprar o Commander 2025. Curta o vídeo, se acha legal. Deixe nos comentários suas críticas, sugestões e impressões aqui do Commander. E antes também de eu te mostrar esses pequenos detalhes que mudaram aqui no interior na versão Black Hawk, vale a pena destacar que a linha Commander 2025, aliás, toda a linha Jeep fabricada no Brasil, agora tem 5 anos de garantia. Mas a Jeep foi além de uma ação pouco usual na indústria, ela estendeu essa garantia aos modelos 2022, desde que, claro, você tenha feito as revisões na concessionária. Ou seja, além do Commander, o Jeep Renegade e o Compass, como a gente já falou no vídeo aí do SUV médio, agora tem 5 anos de garantia. Agora, mostrando aqui o interior, finalmente, do Commander Black Hawk, o top de linha, chama atenção o banco, que tem uma mistura aí de suede, o mesmo do painel aqui no banco, o nome da versão bordado. E outra coisa muito legal aqui nessa versão, é esse painel diferenciado, e a gente já viu isso, por exemplo, no outro carro da Stellantis, os carros Abarth, tanto o Pulse quanto o Fastback, que é um painel que indica aqui, por exemplo, quantos por cento do torque do motor estão sendo utilizados, potência, pressão do turbo, força G, complementando esse painel do Jeep Commander Black Hawk. Falei das versões, a Jeep deu uma mudança na linha, e os preços eu vou deixar na descrição para vocês, porque até o momento da gravação deste vídeo, eles não haviam sido divulgados, apenas que não vão aumentar e até sofrer redução em alguns casos. Então, confira aí na descrição e fale se você achou caro ou barato. O motor 2.0 Hurricane é o que faltava no Jeep Commander, trouxe o desempenho que o 1.3 Flex não conseguia entregar. Então, quem sempre procurava um torque a mais, uma potência a mais, partia para o diesel. Mas o diesel envolve toda aquela questão que é um combustível que está em baixa, um carro com uma manutenção mais cara, e agora não. Mais do que a esportividade, no caso do Commander, o motor 2.0 Hurricane trouxe esse desempenho que um carro familiar, de 7 lugares, 166 quilos mais pesado que o Compass. Então, mais do que o desempenho esportivo, que combinou mais com o Compass, que a gente já andou. Vou deixar o link aqui em cima. Dia 15 já publicamos nossas impressões do Compass Black Hawk. No caso do Commander 2025, trouxe esse desempenho que um carro familiar precisa. Você vai viajar com um carro cheio, ele já pesa a mais, 160 quilos a mais. Você pode levar até 7 passageiros, ou então 5 passageiros, mais um bom porta-malas. Então, esse desempenho a mais traz, principalmente, segurança para você, que vai viajar com a sua família, por exemplo, fazer ultrapassagens, porque, além da aceleração de 0 a 100 na faixa de 7 segundos, ele retoma tanto de 60 a 100, quanto de 80 a 120, com muita facilidade, essencial em ultrapassagens, essa pegada a mais. Incrementa também, obviamente, a segurança. Você, freios maiores, assim como no Compass, discos dianteiros de 330 milímetros. E tudo acompanhado de um acerto de suspensão também próprio, com amortecedores e molas próprios para essa versão. Perde ligeiramente o conforto, porque temos pneus também, mais uma vez, desenvolvidos especificamente para essa versão. Pneus mais duros, mais firmes, índices de velocidade V de até 240 km por hora. Esse conjunto todo traz um pouco mais de aspereza para o interior. Mas eu acho um preço justo a se pagar pela entrega de performance a mais que o Commander Blackhawk e também o Overland, que também tem esse motor 2.0 turbo, traz o motor 2.0 turbo que entrega mais de 270 cavalos, são 272 cavalos de potência, 400 Nm de torque, que dá um pouco mais na conversão de 40 kgfm. O câmbio automático é de 9 velocidades, temos também tração 4x4 sob demanda, majoritariamente dianteira. Percebe-se a demanda de tração traseira joga automaticamente para trás, é muito rápido, muito ligeiro. Mas o que off-road traz segurança, por exemplo, para trafegar em pista molhada, uma estrada molhada, você ter uma tração 4x4 aumenta a sua segurança também. Não é só para quem vai fazer o fora de estrada, que aliás deve ser a minoria de quem pega esse carro aqui. Temos a possibilidade de você simular uma reduzida, segurando as marchas mais baixas por mais tempo, e a possibilidade também de travar a tração no eixo dianteiro e no traseiro por meio de comandos aqui no painel. Modos de condução, também temos aqui o areia e lama, sand e mud, o automático, e o snow que no Brasil se aplica, por exemplo, em pista, você está em um sítio, grama molhada, você vai usar o modo snow lá. Esse conjunto todo leva o Commander Hurricane no 0 a 100 em 7 segundos e velocidade máxima de 220 km por hora. Por favor, não cheguem a essa velocidade máxima em ruas e rodovias. Outra boa novidade aplicada ao Compass 2025, aplicada ao Commander 2025, é o ADAS 2, a evolução do ADAS, são aqueles sistemas semi-autônomos de condução que trazem aí entre diversos itens. No ADAS 2, uma evolução do sistema de permanência em faixa, ele centraliza e permite acompanhar curvas, por exemplo. E isso é acompanhado também de um volante, que ao contrário de outros modelos que se apoiam na sensibilidade de um peso em cima do volante, esse aqui tem os sensores que captam em todo ele que o motorista está com a mão no volante. Por acaso, o motorista tirar a mão, ele vai falar, vai acender um alerta amarelo. Passou um tempo, continua fora da mão, acende um alerta vermelho. Insistindo em manter a mão fora do volante, ele começa uma sequência mais intrusiva, ele vai acionar o freio e começar a pitar. Continua insistindo, ele desativa. Não é um sistema para você abusar e ficar de mãozinha para o alto, usando o celular enquanto está na rodovia. Ele é um auxiliar na condução, é para incrementar a segurança. Mais do que trazer conforto, é auxiliar o motorista a se manter na faixa, às vezes dá uma distraída rápida, começa a comer faixa, invadia da direita ou da esquerda, ele mantém você com segurança. Essa é a função primária. Uma curiosidade é que ele depende, claro, de uma boa sinalização, você tem que ter as faixas bem definidas e você tem que estar acima de 60 km por hora para ele funcionar dessa forma, acompanhando as curvas. Estas são as grandes novidades do Commander 2025 que a gente traz aqui para a pista. No mais, segue o mesmo carro com acréscimo de equipamentos, acessórios, reposicionamento de gama que a gente falou anteriormente. Mantém suas boas virtudes, um excelente acabamento, opção de sete lugares. Caso você não use os sete lugares, você vai ter um bom porta-malas. Mantém também seus defeitos, claro, talvez um pouco mais estreito do que se espera de um carro desse tipo, de conforto para os passageiros do banco traseiro. Três ocupantes já fica um pouquinho mais derrubado. Porque é uma mudança de linha, é modelo 2025. Então, agregar equipamentos, trouxeram essa excelente motorização para o Commander, mas no mais, segue com as mesmas virtudes e defeitos. Vale a pena? Vale demais! Se você está pensando em um Commander, estiver dentro das suas possibilidades, investir no 2.0 Hurricane, excelente negócio. Trouxe o vigor que faltava para a linha, no caso de quem não queria uma configuração diesel. Queria apenas, nesse caso, infelizmente, só a gasolina. A Stellantis garante que no futuro, se o mercado demandar, existe a possibilidade desse motor virar flex, mas por enquanto, infelizmente, apenas a gasolina. Mas com uma manutenção simplificada em relação a diesel, um combustível que está cada vez mais em desuso em SUVs, o mercado está rejeitando o derivado do petróleo, o óleo e o diesel. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, é muito importante para nós. Já fiz o convite, mas se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. O seu like é muito importante, não só para a gente saber do nosso trabalho, mas também ajuda o YouTube a distribuir esse nosso conteúdo e mais gente conhecer o nosso trabalho. Então, te agradeço. E quer saber mais sobre o Commander, sobre o Compass, linha Jeep toda, concorrentes, carros, caminhões, motos, legislação, dicas de manutenção, muito conteúdo legal sobre mobilidadeautopapo.com.br. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho